A agência M21 completa neste mês 22 anos no mercado. A equipe atende clientes de Ilhéus e diversas cidades do Brasil. Com uma equipe formada por 12 pessoas, a noite desta quinta foi reservada para o bate-papo, bebida gelada, petiscos e música de qualidade. No cardápio principal, a realização do projeto Boteco Record, que desta vez aconteceu na cidade de Ilhéus. Segundo o publicitário Marcos Lessa, dono da M21, o projeto valoriza o profissional e promove maior interação entre profissionais da comunicação e também da empresa Record Cabralha. A gente está absolutamente encantado e feliz, a agência toda. Eu acho que estreita o relacionamento com a emissora, que já é um relacionamento forte, mas fortalece cada vez mais, valoriza todos os profissionais. Então a gente está muito feliz, divertido, motiva para a jornada do amanhã e do futuro, com a emissora, com os clientes, com a agência. Então é uma belíssima iniciativa, uma bela ação de marketing. A gente quer que repita mais vezes. A agência está à disposição para vários botecos. Carol era uma das mais animadas no evento. Há 12 anos, na empresa, elogiou a realização do projeto. Eu adorei, achei sensacional, super criativo, tudo a ver com a agência, essa relação de criatividade do Boteco, de compraternização. A ideia realmente é maravilhosa. O projeto Boteco Record começou a ser realizado no mês de setembro, nas agências de publicidade de Itabuna e Leus. O evento pioneiro impulsionou a área comercial da emissora. As agências de publicidade são uma parte importante do nosso negócio. Então estarmos próximos é algo que ajuda ambas as partes no trabalho do dia a dia. E a receptividade tem sido cada dia melhor, todos nos recebendo com muita alegria, com muita satisfação, e tendo todos nós uma noite muito agradável. O projeto Boteco Record foi desenvolvido pelo departamento de marketing, juntamente com a diretoria da Record Cabralha. O evento reúne funcionários da agência e os da emissora. Realizado toda quinta-feira, termina neste mês de outubro, mas a expectativa é de uma nova edição em 2017. Já estamos conversando, estamos sendo cobrados pelas agências para que demos continuidade no projeto ano que vem. E hoje, com grande felicidade, estamos fazendo aqui na M21, aqui em Ilhéus, a beira do mar aqui, nesse local maravilhoso. E tem sido para nós um mercado muito importante, Ilhéus, como Itabuna, dar continuidade a esse projeto. E estender não só para Itabuna e Ilhéus, mas também para as outras cidades de área de cobertura. E lembrando também que o Marco Lessa...